Salve, salve meus caros, sejam bem-vindos mais uma vez a Star Sector, e bom, tamo aí de volta no último episódio, a gente adquiriu essa belezinha desse Fury aqui, cruzador leve, e por mais que ele não esteja na build que eu realmente queria, eu fiquei bem satisfeito com o resultado que ele tá dando em combate. Então o que a gente vai fazer mesmo, preciso lembrar aqui o que a gente estava fazendo, a gente vai voltar lá pra Galaxia pra entregar essa missão, tem mais uma outra missão pra lá, tem essa aqui, vamos tentar fazer essa aqui lá pros lados da igreja, e vamos ver o que que pega. A Tritakion tá em guerra com o pessoal de lá, mas se foda, se eles quiserem vir pra cima, pode vir papai, eu não tô nem aí, a gente mete chumbo neles. Então vamos encostar pra lá, ninguém de muito interessante passando por aí, por incrível que pareça Tritakion, tá em guerra com pouca gente, normalmente eles estão em guerra com todo mundo. Pô, apareceu uma sequência de missões de exploração aqui, que não tem o porquê não aceitar, né? Perto de um Jump Point, beleza. Ah, por que não, né, fazer uma ronda de missões assim? Eu acho que, por mais que a gente tá focando mais em, opa, passei do negócio, tá focando mais na parte de, de, não sei nem porque eu liguei o transponder, se todo mundo me odeia por aqui. Bom, mas como eu ia dizendo, por mais que a gente esteja focando um pouco mais aí na parte de, Bom, vamos ter que tomar um pouco de cuidado aqui nesse processo aqui, vamos ver se eu tira, vou desligar o transponder. Então como eu ia dizendo, por mais que a gente tá focando um pouco, estamos focando na questão de caçar recompensa e mais na parte da treta mesmo, tem muita coisa importante que se pega com missão de, de, de exploração. Então, vale a pena assim, vou levar uns desse daqui, uns PDzinhos, é sempre bom ter na reserva, algum tipo de arma que me interesse aqui. Não, nada em específico. Heavy Niller é da hora, mas também a gente não tem uso pra elas. Bom, vamos rapar o gato lá pra academia. E... Seguir viagem, né? Eu não vou, não vou. Ah, quer vir pra cima, vem papai, só vem, só vem. Vem pro pau. Ah, a igreja quer arranjar comigo, fi, vai arranjar então. Eu não gosto muito dos caras da igreja não, tudo um bando de fanático religioso. São... É, pra mim é até bom que eles estão sempre em guerra com a Tritac, ó. Eu não gosto mesmo deles. Mas se bem que seria legal fazer uma play qualquer dia pra jogar de Ludic Path só. Jogar de terrorista mesmo. É tipo, em pirata a versão mais hardcore ainda. Cara, eu gostei bastante da build que tá nessa nave aqui. Ela tá com um burst legal pra eliminar a nave pequena, ó. Tá, vamos dar só uma relaxada aqui, calma aí, muito míssil no caminho. Dá uma ventilada. E vamos pegar esse porta-aviões, esse carrier deles aqui. Toma um Reaper na cara pra ficar esperto. Pega mais um. Eu adoro os Reapers, cara. O Reaper é tipo... Um míssil que ele é... Cara, é tudo ou nada, sabe? Vira e mexe, você vai e você erra tudo. Erra todos e aí você fala, porra, qualquer outro míssil eu tinha feito alguma coisa, né? Mas também quando acerta, meu amigo, é a coisa mais linda que tem no mundo. Você esbagaça os caras muito rápido com ele. Tá, vamos botar uma pressão com os Reapers. Opa, tamo quase... Jogar um Reaper lá só pra dar pressão. Ventilar. E podemos voltar. Ah, não. Não vai dar mole assim, não. Até a distância, ventilar. Voltar pra cima. E o Reaper. Toma um. Toma dois. Dizinha. Como é que tá a treta? Ah, vocês deram conta aqui do sono. Agora só falta o... Um outro Eradicator deles, é isso? Bora lá pra cima deles. Apesar de que, com os últimos Updates, eles deram uma melhorada, né? Nas naves da... Da igreja, de forma geral, assim. Antes elas eram bem... Tipo, nada de especial, tá ligado? Toma um Reaper pra ficar esperto. O Reaper, o bom dele é que, mesmo que você não... Acabe acertando ele nos escudos... Ele dá muito, muito dano. E você acaba, tipo, sobrecarregando os escudos dos caras. Os caras ainda deixaram um Belistic Rage Finder pra gente. Por que não? Eu aceito. É. É isso aí. Quer arrumar encrenca com nós? Vai tomar. Não tem muito papo com esses caras da igreja, não. Vamos ver se... Foi mais a boa. Tem uma lá pra cima agora? Da igreja, não. Se foda. É uma exploraçãozinha curta aqui. Não, vamos aceitar isso aqui, por que não? Tá tudo meio que no... A gente vai passar por... Não, estamos um pouco longe de Asconia. Mais alguma por perto, né? Tudo pro lado de lá, né? Tá bom. Tô vendo se surgir mais missões ali naquela direção das que a gente tava indo. Quer interceptar a minha frota. Eu digo, venha. Calma aí. Vou até desligar o motor aqui. Vem. Pode vir. Pode vir. Eu não vou nem trocar ideia. Vamos direto pra cima. Vai todo mundo pra cima. Aquele mesmo esquema. Colocar uma dessa pra me defender. Uma pra defender... A medusa. E bora pra cima deles. Eu gosto bastante do Fury, cara. É uma navezinha show de bola, assim. Como cruzadora, muita mobilidade. Poder de fogo. Com dois lançadores de míssel médio. Eu só não sei se eu tô tão feliz assim com... Vai, vai, tem... Tem, tem uma dessa pra soltar. Eu não sei se eu tô tão feliz com esse On Pulsar aqui, mas... Por enquanto tá... Não tá de todo ruim, não. Tá, eu vou precisar dar umas ordens pro pessoal aqui. Eu gostaria que vocês todos... Viessem pra cima desse cara... Vocês... Você vem pra cima desse... Vocês três pra cima desse... E é isso aí. Opa! Entrou no... Entrado no piloto automático. Tão sem o Reaper por enquanto. A ver se a gente encaixa um Reaper nele aqui. Vem de jogo pra você. Intimator Blaster pra cima. Vamos um Reaper. Intimator pra finalizar. Lindezinha, como é que estão as coisas por aqui? Acho que vocês daqui devem dar conta de lidar com esse cara. Eu preciso que vocês... Dois... Vem eliminar as pequenininhas aqui. Você pode cuidar dessa. E nós vamos ajudar ali. Você também vem pra cima dela. Vamos ajudar o mano ali de baixo. Ai, que desgraça. Eliminaram uma nave nossa ali? Ou foi sem impressão minha? Caramba, eu não vou nem esquentar a cabeça com aquela pequena ali. Toma um Reaper pra ficar esperto. Toma dois. Quem toma um, toma dois. É... Eu já... A gente tava com um problema de burst, né? No... É... Eliminaram uma das nossas... Coisinha aqui. Mas tudo bem. Não tem muito problema, não. A gente tava com um problema de... De burst mesmo ali no... O que aconteceu com ela? Puta, vai ter que gastar story point pra recuperar? Ela tá com... Vai ficar... Tudo bem, vai. Puta, eu não queria gastar um story point com uma... Uma homem. Puta, uma homem é 25k. Não, eu não vou recuperar ela não. Mas... A gente tava com esse... Tava falt... Eu tava sentindo que ali... Quando a gente tava só com a medusa e o... E as fragas... Tava faltando um... Um certo punch. Pra eliminar com... Mais velocidade os alvos, assim. Principalmente os menores. E agora eu acho que a gente tá num... Num ponto bom. Vamos entregar nossas missões. Pegar mais missões. Pegar todas aqui. Com esse cara eu só vou clicando. Sem erro, né? E vamos ver. O que a gente tem de missão agora pra fazer? Nas aceitas. Novidade? Alguma coisa por aqui? Não. E nas aceitas. Então tem umas três pro lado de lá. A gente tem esse círculo aqui pra fazer. Isso aqui tem tempo? Não tem tempo? Não tem tempo. Certo. Onde é que a gente tá de combustível e tudo mais? Isso é demais, né? Então vamos dar um... Fazer essa daqui. Passar em Asconia. E aí a gente faz o... O corre das missões. Acho que é uma boa ideia. Asconia porque é o... Geralmente é o melhor lugar pra... O que você quer comigo, meu irmão? Me erra, vai. Asconia geralmente é o melhor lugar pra... Pra comprar combustível e... Essas coisas assim. Então vamos tocar pra lá. Estamos com 660 mil. Nada mal, nada mal. Vamos ver essa... Essa nova que apareceu é pro outro lado. Eu vou aceitar porque a gente vai ter que ir pra lá eventualmente. Fazer as outras missões da academia. Vamos entregar essa missão aqui. Eu nem vi que a gente tinha uma missão pra fazer aqui. Ah, aliás. Essa é a missão que a gente tinha pra fazer aqui, né? Que a gente não tá em Asconia. A gente tá aqui onde é em Salamanca. Vamos pra Asconia agora. Bom, a frota do jeito que tá. Tá boa. Acho que não precisa mexer muito nela por enquanto. Próximo passo pra ela vai ser... Bom, mais uma... Mais uma dessas aqui. Não é de todo horrível, não. Precisa de... Não, tá tranquilo. É, trocar, por exemplo, essa por uma dessa. Mas a gente não vai ter nem comandante pra colocar nelas. Então tá tudo certo, eu acho. Manter do jeito que tá. Deixa eu ver se alguma dessas novas que surgiram são pro lado que a gente tá indo. Também não. Mas elas são no mesmo lugar. Cara, eu vou aceitar porque... Não tem motivo de não aceitar quando você vai fazer uns rolês assim. Mesmo porque se você não... Não cumprir elas, você perde um só de reputação. E um de reputação não é nada. Ah, aqui tem a coisa da historinha do Sin Grandic Tech. Aquela coisa toda. Vamos ver no bar se tem alguma coisa interessante rolando. Não, não me interessa. Aqui também nada. Isso aqui eu vou comprar. Aqui alguma coisa. Esse ECM Package eu vou comprar também. Armamentos. Comprar umas phase lances é bom ter. Mais umas dessa pra ter na reserva. Eu gosto que sempre... Os tipos de armamento que eu vou estar usando com mais frequência, eu gosto de sempre ir comprando e deixando no cargo mesmo. Assim, quando você vai lá e compra uma nave, por exemplo, que quer equipar ela, você já meio que tem tudo lá. Eventualmente isso começa a ocupar muito espaço no seu cargo. E aí, geralmente é a hora que eu largo elas na colônia ou em algum outro lugar que eu vou usar como base de operações. Tem mais uma missão pra fazer aqui. Bom, vamos fazer as que tem tempo primeiro. Essas daqui. E... A gente faz todas essas, volta pra academia e vê o que rola então. Partiu. Fugimos da inspeção, maravilha, estamos bem abastecidos. Estamos no esquema. Pô, tudo que pareça tem uns caras da igreja que ainda estão neutro com a gente. Acho que são os mercadores, né? Mas vamos continuar no nosso passeio por aqui. Finalizar essas... Essas explorações. Ah é, eu podia ter visto se tem alguma bounty no caminho, né? Não, pra esse lado não tem, tem pro lado de lá. Por exemplo, essa aqui. Daria pra fazer, mas já tá acabando. Essa daqui também. Essa aqui tem um paragon, né? Pra pegar um paragon e mais tudo isso de gente, acho que a gente não tá nesse nível ainda. Bom, vamos lá. Mas de forma geral, cara, eu tô bem satisfeito com... Com a frota do jeito que ela tá por enquanto. É uma questão da gente ganhar mais uns níveis e... E dando uma melhorada no... Nas habilidades mesmo específicas pra... Aumentar a eficiência da nossa frota. Isso daqui é uma daquelas que tá... Alguma distância do centro. É isso. As que eu mais odeio fazer, mas tudo bem. Com sorte a gente não demora muito pra achar. Tem alguma coisa pra lá. Probezinho. Cara, não... Vou nem perder muito tempo com isso aqui. Eu só vou deixar rolar no automático mesmo. Vou acelerar. Que é tudo na vinha pequena e... Você vê que... Não tem muito motivo pra eu colocar um cruzador leve nessa batalha. Deixa a nossa esfragata cuidar do... Do problema. Beleza. Nada de interessante, né? Tem alguma coisa perto do Jump Point ali? Um do árido? O que você faz? O que você tem? Boa! O hazard level dele é muito bom. Não é um planeta horrível não, viu? Dá pra colonizar, se é o que você quer saber. Vamos explorar as ruínas. Ver se a gente acha alguma coisa interessante. Achamos... Achamos... Umas blueprints da... É disso que eu falo que é importante... Dar umas exploradas. Por exemplo, achamos as blueprints das... 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 De nave da... Da Ludic Path. Que parece que não é grandes coisas. Mas, por exemplo, se você pega o... A... A lasher da... Da Ludic Path é muito boa. Que vamos só jogar na... Nas ordens mesmo. Legal. Sem crise. O ideal mesmo nesse jogo. Eu considero que é você fazer um mix de tudo assim. Tipo... É difícil você... Conseguir... Survey Ship. Ok. É muito difícil você conseguir... Ir bem... Fazendo uma coisa só. Tipo... Só... Comércio. Só exploração. Só isso. Só aquilo. Assim. Eu acho que de todos, na real... Exploração... É o que mais... É o que mais... Dá pra... Levar... Tipo... Só exploração, por exemplo. Mas, de qualquer jeito... Você vai ter que fazer um pouco de combate. Vai ter que... 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 Que investir em outras coisas, né? Não tem muito jeito, não. Vamos ver... Você vem ajudar aqui... Você ajuda aqui... 6-3... Você vem nesse... Você vem nesse... Vocês vem nesse... Beleza... Tranquilinho... 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 Ele look padrão... Nada de... Espetacular... Agora achar... Ah... Finalmente... Beleza... Vamos tocar pra próxima... E... Vamos que vai... Sem muito segredo... Só... Pra desligar aqui... Bora... Tá rolando aqui... Tá rolando um pagode aqui, né? Tá... Explorado aqui... Parece que tem bastante coisa rolando por aqui... E... Isso aqui... Eu não vou nem perder tempo explorando... O que que a gente tem aqui? Um mundo deserto... E um... Rock Metallic... Tem alguma coisa pra cá também... Vamos dar uma olhada... Opa... Uma estação de mineração... Hum... Não... Não vou recuperar nenhum desses aqui não... Oh... Maravilha... Claro... Mas por que não? Tá com espaço de cargo... Então vamos... E bora tocar pra próxima... Acho que já tá bom... Tarsos... Não... Tarsos é porcaria... O que que é isso? Hum... O que você quer comigo? Bom... Se queria... Desistiu... Então tudo bem... Deve ser... Um daqueles caras fazendo... Gestress Call... Que são... Os pedidos de ajuda... Eu... Eu só ignoro... Esses pedidos de ajuda... Sempre... A maioria das vezes... É emboscada de pirata... Opa... E nesse daqui... Tá onde? Isso aqui... Tá... Perto de um Jump Point... Se não é nesse... É nesse... Um é nesse... Então é no outro... Beleza... Sem muito segredo... Bom... Bastante treta com os... Com... Com... Com os remanentes aqui... Eu vou só... Só tocar no... Automático aqui... Deixa a galera fazer o trabalho dela sozinha aqui... Sem muito segredo... Você vem pra cima desse aqui... Você vem pra cima desse... Você vem pra cima desse... Você vem pra cima desse... Ah... Boa... Sem crise... Sem crise... Esse tipo de... Combate aqui... Já não... Não é desafio nenhum... Pra uma frota que nem a nossa né... Opa... 3... Gama Core... Nada mal... Mais um Gama Core... E eu acho que é isso aí... Por hoje minha gente... Deu pra fazer um pouquinho de treta... Deu pra dar um... Um... Um rolezinho... Aliás... Vamos fechar essa última aqui... Que tá faltando... E... E a gente encerra por hoje... No próximo episódio... Vamos ver se a gente vai atrás de umas... De umas recompensas... Focar um pouco mais na treta... Propriamente dito... Tentar manter aí um mix de... De combate... E... Ter pelo menos um pouco de combate... Todo episódio né... Porque eu acho que é a parte mais divertida mesmo... Se possível... A gente começar a tentar pegar uns combates mais cabeludo né... Onde é que isso aqui tava mesmo... Tá... Alguma distância do centro... Aqueles que a gente adora fazer né... Tudo bem... Vamos ver... Já faz uma varredura por aqui... Vamos ver se se trata desse aqui... É ele mesmo... Não... E maravilha... Eu acho que é isso aí por hoje então minha gente... A gente evoluiu aqui... Vamos ter um pontinho pra gastar na próxima... Mas... No próximo episódio a gente pensa aí... Por que linha que a gente vai seguir agora... Mas é isso aí meus caros... Um grande abraço... E até a próxima... E aí...